Oi pessoal, meu nome é Andriele Carini, estou neste momento para gravar a entrevista de psicologia nova, estou muito feliz porque sou a primeira colocada no concurso da Prefeitura de Cuiabá na área de assistência social e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória em concursos como o Ludo começou e como eu conheci a psicologia nova. Eu conheci a psicologia nova através de indicação de um Instagram de psicologia que posta sempre diquinhas de psicologia, concursos na área e tal. E eu conheci, me apaixonei, gostei demais da Contas, é um curso muito certeiro para quem está iniciando na área que ensina de fato o que vai cair, o que cai em concurso, o que cai de psicologia em concurso, certo? E meu primeiro curso que eu comprei foi o curso de psicologia para prefeituras, que foi uma base, um norte, porque ali tem de fato tudo o que sempre cai em psicologia. E o professor Alisson sempre fala, pessoal, não misture vida real com o que pedem em concurso, tem muita diferença. E isso fez toda a diferença para mim, principalmente nesse concurso que foi da assistência social. E a dica dele é muito certeira, ele sempre fala, pessoal, olha, olha, isso aqui, tomem nota, anotem. Então, é um cursinho que abriu minha visão, que me fez entender a psicologia para concursos e eu sou muito feliz de ser realizada, super indico, é muito importante. Eu escolhi estudar para concursos porque parece até clichê, mas é uma carreira que te dá instabilidade, que te dá a possibilidade de fazer planos sem ter aquela grande preocupação que temos hoje em dia no nosso país. E foi a escolha certeira para mim. E eu estou estudando para concurso desde quando eu saí da faculdade, exatamente dois anos. Quando eu saí da faculdade eu já não tinha noção de nada de concursos. Fiz meu primeiro concurso depois que eu saí da faculdade, eu fiquei em décimo lugar. Assim, foi uma surpresa para mim porque eu estudei sozinha, não sabia nem o que era concurso. E eu vi, gostei, falei, nossa, eu me dediquei tão pouco que eu consegui o décimo lugar, então eu acho que eu posso me dedicar mais. E foi aí que eu comecei a gostar dessa área de concurso. E eu escolhi Cuiabá porque Cuiabá é a minha cidade natal, então eu não poderia deixar passar essa oportunidade, não. E eu já fiz vários concursos, assim, esse da Sejude, que era para trabalhar no sistema penitenciário, eu fiquei em décimo lugar, ainda estou aguardando nomeação, não sei se vai acontecer, porque é cadastro e reserva, mas a gente tem fé, né? Fiz um outro concurso para cidade que eu mudei recente, fiquei em décimo segundo também, há esperança de nomeação, mas assim, não dentro das vagas, que era o que eu queria, porque aí é certeza, né? Então, todo concurseiro comete erros, né? E quando eu comecei a estudar para concursos, eu não sei se era preguiça ou eu achava que responder a questão era ineficiente, que não precisava. Mas, com os tombos da vida, com os tombos no concurso, a gente vai aprendendo e vê que isso é essencial. Foi quando, de fato, eu comecei a estudar resolvendo questões, fazendo resumos, fazendo revisão antes da prova, que é muito, muito importante, gente. Por favor, façam isso, vocês vão ver como vai mudar o desempenho de vocês. Eu achava que isso não era importante, mas os professores sabem o que falam, entendeu? Para essa prova mesmo, eu respondi de 200 a 250 questões por dia, não só da banca, mas de outras bancas parecidas. Então, assim, é fundamental, galerinha. E a IBFC, ela é uma banca, assim, um pouquinho complicada, como muitos professores já disseram, né? Elas têm os métodos, assim, um pouquinho complicados para entender. É uma banca, assim, que eu entendi, ela é mais como um Ctrl-C, Ctrl-V, que gosta de colar e copiar. Então, o concurseiro tem que pular e adaptar o estilo da banca, né? Então, é isso. Quem quer seguir essa banca, por favor, responda a muita questão. Ó, não é fácil, porque ela é uma banca, assim, que te surpreende. Com questões de preencher lacuna, olha, é bem tenso. Então, a rotina de quem quer estudar para passar no concurso tem que ser uma rotina cansativa, sabe? Estudava desde manhã até a noite. Para poder entender a banca, tem que resolver muitas questões. Não é uma banca fácil, como eu já disse. Procure responder muitas questões da banca. Se o concurso é na área da educação, procure os principais autores dessa área. Veja que os autores principais dessa área falam sobre isso, porque a IBFC adora isso, adora questões assim. Então, vocês têm que seguir essa dica, pessoal. Não tenha preguiça. É cansativo, mas passa. A dor é passageira, né? A glória é eterna, como já dizem por aí. Então, pessoal, quer a estabilidade? Quer ser aprovado? Foco, força na peruca! Eu quero falar uma coisa aqui que é muito importante, sobre apoio familiar. Eu sou muito feliz porque eu tive um apoio familiar desde a minha faculdade. Quando eu decidi optar por concursos, inclusive, foi um incentivo do meu pai. Eu tenho incentivo tanto do meu pai, como do meu marido, da minha mãe. Eles me incentivaram desde sempre, me ajudam com cursinhos. Assim, isso pra mim é muito importante. Eu sei que muitos concurseiros não têm esse apoio, que sofrem. E, assim, e mesmo que você tenha esse apoio dos pais, tenha pressão social, né? Você se formou, você não vai trabalhar logo. Você não vai procurar um emprego. Você tem que só estudar. Estudar no futuro. E tantas coisas que a gente ouve, né? Que você é uma pessoa preguiçosa. Que você tá procrastinando. Mas não dê ouvidos, pessoal. Se você tem o seu objetivo na mente, por favor, absorve. Não absorve, sabe? Falei errado. Não absorve. Esquece isso. Porque o que você vive, ninguém sabe. O seu objetivo vai ser maravilhoso. É aquele que tá te esperando na frente. Se você não tem o apoio da sua mãe, do seu pai, dos seus parentes, busque um apoio em outra coisa. Não precisa contar pra ninguém os seus objetivos. É você e você mesmo. E, graças a Deus, eu tive esse apoio. Eu sou muito feliz porque tive pessoas maravilhosas do meu lado durante essa caminhada. E pra quem está iniciando nessa área de concurso, eu digo uma coisa que ninguém me diz no início. Por favor, seja forte. Seja resiliente. Tenha paciência. Que os resultados vão aparecer. Eu comecei a estudar há cerca de dois anos, pessoal. Comecei com matérias básicas. Que sempre caem em concursos. Que é português, história e geografia. Dependendo do estado que você mora. Psicologia. E algumas matérias de direito que sempre também caem. E conforme eu ia evoluindo, eu ia avançando com os estudos. Em outras matérias. Ou avançando mesmo nos conteúdos. Sempre resolvendo muitas questões. Fazendo revisão. Fazendo anotação. Isso, concurseiro. Que a concurseira não pode deixar de passar. E, pessoal, não desistam. Porque a luta é difícil. Você chora. Você sofre. Você acha assim. Todo mundo passa. E eu não passo. Ou eu chego o dia da prova. Eu fico nervoso. Fico ansioso. Marco questão errada no gabarito. Troco questão. Não sei o que acontece comigo. Mas, gente. Vai treinando. Treine em casa. Assistam as livros do professor Alisson. Na segunda-feira. Ele sempre dá dicas de concursos abertos. Dá dicas de como treinar. De como estar preparado. Assim, mentalmente. Psicologicamente. Para a prova. Que você, com certeza, vai ter sucesso. E uma coisa muito importante. Não desistam. E não existe coisa mais maravilhosa no mundo que você conseguir uma coisa com os seus próprios esforços. Que você não vai precisar de indicação de ninguém. Você está ali pelo seu mérito. Pelo seu sofrimento. Então, é uma coisa que é muito gratificante para você. E, desde já, eu quero agradecer ao professor Alisson por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. Dando a minha entrevista. Contando como foi o meu processo de estudos. Muito obrigada, professor Alisson. Você foi fundamental na minha vitória. No meu sucesso. E eu não vou parar por aqui. Eu tenho em mente concursos que são maiores. Mais difíceis. Mais difíceis. Então, a gente tem que continuar estudando. Se você quer coisa melhor, não pare. Entendeu? Você conseguiu um concurso que você considera pequeno. Ele vai te dar sustentação. Ele vai te dar base. Vai te dar uma melhor... O melhor, como é que fala? Tipo, você vai estar melhor preparado. Entendeu? Você vai ter menos pressão na cabeça. Então, isso é maravilhoso. Muito obrigada, pessoal. Eu desejo muito boa sorte a todos os concurseiros. Não desiste. Compre cursinhos de psicologia nova. E se liga. Fica muito, muito ativo em tudo que o professor passa. Resolva a questão. E boa sorte, pessoal. Música 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 Música